Mensageiro Deus faz mercê aos crentes por ter enviado a eles um mensageiro deles Ou seja, um mensageiro que no início da mensagem era do povo deles Era do povo a quem ele foi enviado para depois a mensagem deles se espalhar pelo mundo Era um mensageiro que foi enviado em Mecca para os árabes e para o mundo e ele é árabe O que ele faz? Ele recita os versículos de Deus para eles e ensina a eles o livro e a sabedoria E antes disso, vamos lembrar da graça de Deus para nós e para aquele povo Antes disso, o que vocês eram? E antes disso, vocês estavam em evidente desvio Estavam perdidos Por isso dizemos, a maior graça que o ser humano tem não é a graça material Não é o sucesso financeiro, não é o sucesso na família Tudo isso a pessoa conquista e agradecemos a Deus por conquistá-la Mas também pode ser que a pessoa perca ou que ela não conquiste inicialmente Mas a maior graça qual que é? A graça da fé De você ter religião, ter conduta Crer em Muhammad sallallahu alaihi wa sallam E assim consequentemente crer em todos os profetas antes dele Essa é a maior graça Porque essa é a graça que te salva nessa vida e na outra Não como disse um poeta, um filósofo Ele acabou filosofando tanto que se perdeu O que ele disse? Eu vim e não sei de onde Eu vou e não sei para onde Eu só sei que eu estou andando Para onde eu vou e não sei De onde eu vim, eu não sei Que caminho eu tomo, eu não sei Só sei que eu vi o caminho e andei Esse é o caminho de quem é desviado Mas não O muçulmano tem que ter evidência Tem que ter conhecimento Tem que ter esclarecimento Então você tem e agradece a Deus por isso E lê como esses versículos Outro versículo também Allah subhanahu wa ta'ala diz Veio a voz um mensageiro de vós mesmos Do vosso povo Atinge ele aquilo que atinge a vocês Ele se entristece com a tristeza de vocês E ele passa mal quando vocês têm algum problema Ele é zeloso por vocês E pela orientação de vocês Tem compaixão com os crentes E tem misericórdia Aí outra palavra também Que Deus denomina o profeta Sallallahu alaihi wa sallam com ela Diz rahma O que é rahma? É terror Terror não Misericórdia, não é? Não, não é terror Não é medo Não é insegurança Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Para você É misericórdia É segurança É tranquilidade Wa ma arsalnaka illa rahmatan Lil'alamin Não é só para o crente Deus diz E não te enviamos Senão como Misericórdia Para os mundos Para todo o mundo Dizem O que é al'alamin? Tanto para os humanos Como para os gênios Rahma Lil'ammin Bilhidaia Para quem crê O profeta Sallallahu alaihi wa sallam É misericórdia Por causa da orientação Ele creu na orientação E seguiu E para quem não crê Para o descrente Para o incrédulo Também ele é misericórdia Por causa da segurança Que ele dá para ele E por causa da prorrogação Do castigo Antigamente Os profetas Eram enviados Quando havia A negação do povo A esse profeta O que que acontecia? Vinha logo O castigo de Deus Assim é o povo de Lut Hud Salih Shuayb E outros profetas E é conhecido entre os cristãos A história de Sodoma e Gomorra A história do povo de Lut Então o profeta Sallallahu alaihi wa sallam É misericórdia O profeta Sallallahu alaihi wa sallam É luz Pedimos a Deus Que sejamos realmente Dos seguidores Dele Que sejamos Dos defensores Dele E que sejamos Realmente esclarecedores De quem é Mohamed para o mundo Biiznehi Subhanahu wa ta'ala Aculo Qawlihada Ou Astağfirullah Al-Azima Li wa lakum Fa Astağfiruhu Innahu Hua Al-Ghafur Al-Rahim Alhamdulillahi Was Salatu Was Salam Ala Rasulillahi Wa Ala al-Alihi Was Sahbihi Wa Manwala Amma Baad Min iza Miqadri Nabi Sallallahu Alehi wa sallam Annalaha Subhanahu wa ta'ala Qarana Zikrahu Subhanahu wa ta'ala Bizikr Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Faisama Qal Al-Muslim Aşhad Anla Ilaha 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 Min Temam Haza Al-Iman And Haza Al-Tewhid An Yقول Wahan Muhammad Rasulullah Wazama Semiht Al-Muslim Yقول Aşhad An La Ilaha 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 Tasmع ه Yقول Aşhad An Muhammad Rasulullah Deus eternizou o nome do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Por mais que algum invejoso não goste, por mais que um zombador zombe, o nome do profeta sallallahu alayhi wa sallam está eternizado, inclusive isto é das profecias que os cristãos e judeus tem, haverá um profeta cujo reino será dado a ele, cujo nome dele será eternizado, o nome dele não vai ser esquecido, pode calcular, todo segundo tem alguém falando o nome de Muhammad, Muhammad, Warafa'na laka vikra, Deus no Al-Qurã diz, e elevamos o teu nome, elevamos a tua fama, aí na explicação desse pequeno versículo, Warafa'na laka vikra, e elevamos a tua fama, um sábio chamado Qatada, rahimahullahu ta'ala diz, Deus elevou o nome de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nessa vida e na outra, nessa vida não há ninguém que reza que não cita o nome de Muhammad na sua oração, quando você fala, ashadu allah ilaha illallah, logo depois Muhammadun Rasulullah, a crença não é completa sem se crer em Muhammad como mensageiro, a crença não vale sem a crença em Muhammad como o último mensageiro, Al-Azan, você ouve, Al-Mu'adzin fazer o chamamento para a oração, para você atender e vir rezar, aí ele diz o que? Ashadu allah ilaha illallah, depois, ashadu allah muhammadan Rasulullah, uma khutbah, você ouve alguém nesse mimbar falando um conselho, citando algo sobre a religião, você não ouve ele falar, sem que ele primeiro diga, ashadu allah muhammadan Rasulullah, e esse papel que eu tenho em mãos aqui, tem uma pesquisa que foi feita em 2006, na Inglaterra, acho que essa pesquisa não precisa nem ser feita na Arábia, os nomes que existem mais no país, quais são os nomes? Na Inglaterra, em primeiro lugar, Jack, em segundo lugar, Muhammad, aonde? Na Inglaterra, em primeiro lugar, Jack, 6.928 nomes, em segundo lugar, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, o nome que é mais repetido, 5.991 pessoas, 5.991 indivíduos tem o nome Muhammad, agora a colocação de mim, não daqui que está escrito, se você junta mais Ahmed, Ahmed, é o nome de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, já fica uns 8.000, e é o primeiro nome, imagine entre os muçulmanos e entre os países árabes, e ainda aqui, terminam dizendo, os pesquisadores prevêem que em 2007, o primeiro lugar será para o nome Muhammad, isso é um milagre que nós lemos no Coran, e Deus prometiu, e times fizemos o rigoramento, sichですね, o tem o nome, nos perguntam Adilh, seja paraós, que Deus prometiu, eEXタ clamor readuos, nós ouvimos para o nome, seja para os homens e rep��� emerging da the United States de J volume, nos perguntam,netonis, além do leitura do mundo, E aí 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 E aí